Música Olá, hoje é terça-feira, 3 de setembro. Na noite de ontem, o deputado Chico Vigilante foi autor de uma sessão solene no plenário que homenageou os 41 anos da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. O evento contou com a presença da deputada federal Erika Cocay, entre outras autoridades públicas. Estão abertas até o dia 25 de setembro as inscrições para o prêmio Troféu Câmara Legislativa do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que esse ano acontece entre os dias 30 de novembro e 7 de dezembro. O deputado Fábio Félix anunciou a realização de uma audiência pública para debater a função cultural do Eixão. O evento será na próxima quarta-feira. Mais notícias sobre a CLDF você confere no site da Agência CLDF. E agora, agenda de hoje, 3 de setembro. Às duas da tarde, haverá reunião da Comissão de Segurança, presidida pela deputada doutora Jani. A sessão ordinária no plenário começa às três horas da tarde sob a presidência do deputado Wellington Luiz. Esse foi o Informe CLDF, transmitido de segunda a sexta, aqui na TV Câmara Distrital. Obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho